Olá pessoal querido do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, o canal Silvânia Nuz, pertence a mim e a vocês também, então sejam sempre bem-vindos. Já deixa o like aí para não esquecer, estou aqui no nosso jardim, no sul da Flórida, eu resido há 10 anos aqui na Flórida, exatamente, já completou na verdade 11 anos, eu esqueço. Então eu morava antes em Nova Jersey, e a Flórida é um estado assim muito particular dos Estados Unidos, ela está no sul, a região onde eu moro aqui está próximo de Miami, e a cidade de Hollywood, e é uma península. Ah, quero convidar também aí, quem não está inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho, tá, para não esquecer aqui de fazer esse pedido e agradecer aí pelo like também. Bem, então, conversando aqui sobre a Flórida, é uma região de clima quente, e as águas do mar da Flórida são muito quentes. Quando eu mudei para a Flórida, eu mudei atrás do calor, tá, eu não estudei nada para vir para cá, eu vim atrás das praias, que são bonitas praias daqui. Eu resido a seis quilômetros da praias, então dá para sentir assim um ventinho do mar aqui onde eu resido. Mas a Flórida em si, ela tem peculiaridades do estado, né, o sul da Flórida, por ser uma península, é a área de passagem de furacão, no período das chuvas por aqui. A época que começa o período das chuvas aqui é no mês de junho, no dia primeiro de junho, e vai até dezembro. Então, uma boa temporada de chuva. E a Flórida é um... A natureza da Flórida é bem exótica, eu brinco que é selvagem, e o meu quintal é selvagem. Tem muita área verde, tem muita planta que cresce, né, eu mantenho assim, porque ele já era assim. Algumas mudanças teve em dez anos, onze que estou aqui, né, houve algumas mudanças, mas as plantas sempre crescem, né. Então, é a natureza selvagem também. Às vezes eu estou mostrando esse ano, as minhas flores aqui de... Eu nem registrei elas, tá, não tive muito tempo aí, ó. Essas são flores de Brumelhas, né, são Brumelhas, eu plantei aí, já está o Matagal em volta delas também. É uma Brumelha de grande porte. Já aconteceu em anos aqui que enchia de flores. Esse ano foi devagar, tá. A Brumelha é prima do abacaxi, ela normalmente floresce também no verão. O verão aqui recém acabou. Estamos começando aqui... O outono, né, hoje já é... Na verdade, dia 28, né. Então, já estamos aí na primeira semana de outono. Mas, continua quente por aqui, bastante quente. E também, como eu estava falando para vocês, que é a época das chuvas. Hoje já choveu por aqui bastante, por sinal. Mas, andou passando um furacão por aqui. Ele só... Não tocou terra, né. Ele só passou pelo nosso mar da Flórida aqui, que é o Ocino Atlântico. E o nome desse furacão é Helena. Helena, né, em português. E esse ano, graças a Deus, a gente não teve problema algum ainda, desde junho, né. Junho, julho, agosto, setembro. Já está em três meses aí. Esse foi o furacão que passou lá recentemente. Por aqui, não teve, assim, nada de problemas com a passagem do furacão, só um pouco de ventos. Porque, quando ele está no mar, ele passa, ele traz chuvas, assim, chuvas pesadas e traz também ventos. E, às vezes, esses ventos são meio, assim, furacanados, que eles chamam, né. Dá uns ventos rápidos, assim, fortes. Então, por causa da chuva, o vento que deu aí, ó, a cadeirinha está lá longe, derrubada. Vou mostrar para vocês aqui uma lagartixa, que estou vendo antes que ela fuja. Ela já fugiu. Ela estava ali tomando solzinho. Mas é assim. Então, olha, aí o vento jogou as cadeirinhas, né. E o jardim está, assim, ele está um pouco sujo mais ainda, porque caiu muita folhinha das árvores, galinhas, por causa do vento do furacão. Então, tem que limpar. Sempre cai, assim, quando tem furacão, as folhinhas das árvores, os galinhas quebram, assim. E acaba sujando tudo daí, né. A outra cadeira é tão vaga, né. Então, quando passa furacão, acontece assim, os ventos derrubam, assim. Só quando passa, tá, em dez anos aqui, eu só peguei um furacão. E quando pega um furacão, que ele passa por terra, é complicadíssimo. Então, cai muita sujeira das árvores, né. Olha esse vaso aí, olha, eu já restaurei ele. Está batendo sol ali. O amarelo ficou branco aqui, por causa do sol. Daí eu coloquei umas plantinhas nele. Foi um vaso, eu coloquei provisório ali. Eu tive que colocar muita coisa nele, olha. E ele não tombou com o vento que deu, né, porque eu coloquei pedra nele, tá. Para que não caia, depois eu vou colocar próximo de uma árvore. Ainda estou arrumando espaço para ele. Eu só colei, restaurei ele, nem pintei nada. Na verdade, ele já era dessa cor, amarelo, bonito. Eu não tenho tinta, né. Mas eu fiz o vazinho, coloquei umas plantas. Esperando ele crescer. Daí eu vou encontrar um lugar aí no jardim, né. Então, assim, a grama está crescendo bastante por causa da chuva. E os galinhos aí são tudo de... Da passagem aí do furacão que derrubou, assim, os galinhos das árvores. Mas também eu vim aqui mostrar para vocês que aconteceu aqui na véspera, né. Porque aqui quando o furacão está para passar, eles decretam, assim, o estado da Flórida. Foi decretado estado de emergência para certas regiões. Não para nós aqui. Mas na véspera aqui, então, nós tivemos um acidente, tá. É a segunda vez que aconteceu isso aqui. Na véspera do furacão. Dois dias antes. Ele estava passando ainda ontem. Anteontem, é. Caiu esse galho da nossa árvore de carvalho, tá. Então, foi um susto, né. Graças a Deus, não estragou a propriedade. Porque aqui é a divisa com a propriedade do vizinho. E ele caiu aqui, né. Durante a noite. Daí eu estava inspecionando, né. Essa árvore aqui. Na verdade, nós temos seis árvores de carvalho. A maior delas é aquela lá. Aquela é centenária, né. Então, essa aqui é a terceira delas que está aqui. Olha, para vocês verem, ela não é uma árvore muito forte. Ela já é uma árvore que cresceu assim, meia de lado, tá. E nesse galho aqui que caiu, existia uma orquídea muito grande no passado. Eu até acabei retirando uma vez essa orquídea daqui. Só tinha, assim, um pouquinho dela, sabe. Por causa de um furacão. Depois eu me arrependi. Depois eu mostro para vocês ali. Onde que eu coloquei a orquídea, tá. Então, aconteceu esse acidente. De cair esse galho aí com a passagem do furacão Helene. Helene, né, em inglês? Helene. Seria, em português, Helena, né. O furacão Helena que passou por aqui, então. Então, eu tenho que retirar a orquídea, né. Que estava aqui. Eu fui fazer a inspeção porque aqui o galho caiu. Então, como todos os anos tem a passagem de furacões por aqui, né. Mesmo quando ele não bate terra. E havia, então, infiltração de água nesse galho, sabe. A gente sente quando acontece isso com uma árvore, né. O carvalho é uma árvore muito forte, madeira forte. Depois eu vou retirar essa orquídea e colocar em outras árvores que eu tenho por aqui, né. Porque essa é uma orquídea de grande porte. Ela já estava na propriedade. Essa orquídea aqui já tem mais de 12 anos, né. Que eu conheço ela, né. E que estava nessa árvore. Então, houve problema ali, sabe. Que deu uma infiltração e acabou. Acabou. Infiltrando água na madeira da árvore e o galho caiu. Isso acontece, sim. Porque quando... Uns quatro anos atrás, teve um furacão aqui que estava forte os ventos. E, às vezes, uma fissura de um furacão, um vento muito forte, pode causar uma fissura na árvore. E, depois de anos, ela cai, sabe. E o que aconteceu aqui, né. O único acidentezinho que aconteceu também é que a minha... Vocês olhem aqui. Aqui é uma mangueira que eu plantei. Essa manga aqui. Como o galho estourou lá, sabe. Ele estava... Ele fez um flip, né. Ele deu um pulo no ar. E acabou quebrando o galhinho ali da minha mangueira, sabe. Então, esse galhinho caiu dali. Foi a única coisa, sim. Graças a Deus, não causou dano ali na casa do vizinho. E nada de danos à nossa propriedade também. Já aconteceu no passado de ter caído um galho daquela árvore grande e ter quebrado o meu carro, sabe. Esse meu carro, uma vez caiu um galho e o galho caiu no meu carro e quebrou o vidro de trás. Isso aconteceu por causa do mesmo problema. Acredito que, naquela época, o que aconteceu com o meu carro, foi dessa árvore centenária o galho que caiu. Até depois disso, a gente contratou uma... Eu contratei uma companhia para fazer a inspeção das árvores, porque são árvores protegidas por lei. Aqui, os carvalhos e coisas assim. E a companhia falou que entendia muito de árvore. Eu achei que estava contratando peritos, né, para fazer, assim, uma sondagem, né. Depois que caiu o galho e bateu no meu carro e quebrou, né. E não era, era uma companhia que eu contratei pelo Google, né. E eles não entendiam nada de árvore. Que eles vieram e mataram uma árvore que eu tinha aqui, sabe, essa companhia, né. Podaram uma árvore que não era para podar, porque era uma árvore que estava junto a essa aqui. Aquela raiz lá, eles detonaram uma árvore minha, né. E não fizeram inspeção nenhuma, né, das condições de saber se a árvore não estava com problema nos galhos, nada. Eles só deixaram todas as árvores careca. E acabaram com essa árvore aqui, tá, ó. Essa árvore aqui, eles acabaram com ela. Ela está aí, a pobre ainda, né. Uma árvore da Flórida, assim, de raiz aérea, né. Eles mataram essa árvore, tá, no futuro tem que ser removida, né, por causa de retirar. E ela é muito linda, sabe, já fazia parte do habitat aqui, mas eles detonaram. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês que aconteceu, né. Então, o furacão Helena, ele bateu por aqui e acabou tirando o nosso galho ali, que já estava com problemas, né. Foi a única, assim, que deu para sentir o furacão por aqui. Veio chuva também. E uma noite, antes de ontem, eu saí andar com o meu filho e estava ventando bastante. Eu achei que era vento do outono. Depois eu percebi que as árvores estavam se movimentando muito. E voltei para casa, não andei, sabe. A gente costuma andar toda noite, né. Mas aí, ó, está tudo tranquilinho, tá. O furacão já passou. Aqui não teve dano nenhum, tá. Só teve um pouco de vento. E era noite, né, daí eu não andei. Mas, infelizmente, o furacão foi para a região de... Certas regiões aqui de praias também, né. É para Fort Myers, que eles chamam, né. Já é a segunda vez em... Dois anos atrás bateu lá e essa vez bateu de novo, né. Graças a Deus, a nossa região nos últimos anos, ele não está batendo furacão por aqui. Porque quando bate um furacão, a gente tem que revestir a casa inteira e fazer... Ficar uma toca, sabe. E é complicadíssimo, sabe. A gente já pegou só um furacão por aqui. Mas o furacão é um fenômeno muito... Complexo, porque ele se forma muito distante daqui na África. E ele vai vindo devagar até as nossas costas, né. E quando ele chega ao mar da Flórida, como aqui é muito quente a água, ele pega muita força. Então, nossa região é caminha de furacões. Mas, graças a Deus, nos últimos anos, em dois anos, aí não tem furacão acontecido por aqui. Nos 10, 11 anos que estou aqui, eu só peguei um. Mas todos os anos é sempre a mesma coisa. A gente tem que se preparar. Aqui não, mas o governador da Flórida tinha decretado estado de emergência. Em Fort Myers, eu estive lá antes do furacão. Há dois anos atrás, era muito bonito. Mas a região nem se recuperou ainda e já pegou outro furacão. Então, o furacão causa muitos danos quando ele bate, quando ele toca a terra, né. Quem mora na Flórida tem que saber disso e se preparar sempre, né. Porque quando bate um furacão, uma luz acaba. É bem complicado, sabe. Acaba a internet, acaba a luz. Então, tem que ter comida guardada, água guardada, né. Tudo. Mas é assim, coisas da natureza, né. Eu senti muito pela nossa árvore, pobrezinha. Agora tem que dar um jeito de ver se... Eu estou esperando aqui uma pessoa vir me ajudar a retirar esse galho, tá. Porque é pesadíssimo. Aqui, uma vez por mês, né, passa o lixão que leva, né. E a gente tem que cortar ele um pouco, porque ele é muito grande, né. E a minha mangueira, ela se recupera, né. Mas ali tem que, acho que, cortar um pouco também. Para ver se para a infiltração de água, né. Para não perder essa árvore, pobrezinha. Que agora ela só está com dois galhos, assim. Faz parte aí do habitat. Aqui, no passado, era uma região de lagos. Então, os carvalhos são dessa região de lagos. Aí, eu falei para vocês que eu tinha mudado essa orquídea, porque eu tinha medo de perder ela. Porque teve uma previsão de furacão, um tempo atrás, em que os ventos eram muito fortes, sabe. Era um ciclone que estava vindo, eu tinha medo de perder ela, né. Aí, eu removi ela para cá. Então, essa orquídea é de grande porte. Ela tem umas flores lindas. Deixa eu ver se é. Aqui, no final da tarde, às vezes bate a luz, aí não dá para ver nada, né. Então, ela floresce. Ela já floresceu, esse linho. Olha aqui, o tamanho que ela era. Ela estava lá naquela árvore, sabe. Daí, eu retirei por causa do furacão, que eu não queria perder. Mas, na verdade, o furacão passou, sabe. Justamente quando foi aquele furacão grande que passou, sabe. Mas, eu não devia ter tirado, porque ela não caiu, sabe. Não caía nada, porque aqui o furacão entra por trás. Não pela frente da casa, né. Essa é uma árvore centenária, né. Ela tem um diâmetro, assim, bem grande. Eu acredito que está cerca de uns... Eu nunca medi ela, mas aproximadamente... Eu não consigo abraçar metade dela. Ela tem seis metros, mais ou menos, de diâmetro, sabe. É uma árvore centenária. E a casa foi construída embaixo dessa árvore. Então, às vezes, eu tenho vontade de construir aqui, mas eu olho pelas minhas árvores, aí eu digo, não sei, não. Eu quis mostrar para vocês um pouquinho, porque faz parte aqui, né. Olha, já choveu muito hoje. Hoje eu estava dormindo, acordei com chuva. Essa é muita chuva. É sábado aqui. Já está noite aqui, já é sete horas, daqui a pouco já escurece, porque no outono escurece. Está muito tranquilo, as plantas estão tudo quietas, né. Nem parece o outono. Aqui as nossas folhagens. E assim, né, sempre quem tem jardim, a gente tem um jardim grande, dá muito trabalho. E as árvores de carvalho, nota lá o tamanho daquela também. Ela é enorme, né. Ela pega assim, divisa com o vizinho também. E tem outra lá. São seis, eu tô dando e um no fundo lá. Então, é arrodeado de árvore por aqui, ó. Atrás dessas flores tem essa árvore, daí outra árvore de carvalho lá que faz divisa também com o vizinho. Essa palmeira aqui, quem plantou foi o passarinho há dez anos atrás. Olha o tamanho que ela tá. É desse jeito aqui, é uma combinação. Se a gente não planta, o passarinho planta, né. Aqui também tem o capão das brumelhas que estão perdidas ali, ó. Eu tenho que limpar aqui minha capoeira, sabe, ó. Só brumelha aqui. É uma capoeira, tá, aqui. É consórcio da flores de brumelha, então tem que dar o limpado. Porque essa minha planta aqui, ela é maravilhosa, né. Foi eu que coloquei uma mudinha aqui, ó. Ela fechou tudo. Então, ela é bem evasiva, sabe. Tem lugar aí que eu tenho que retirar ela porque ela acaba matando as plantas. É, flores, né, mais delicadas, né. Então, é assim. Serviço aqui nunca falta. Mas o furacão Helena, graças a Deus, passou por aqui. Só trouxe ventos. Derrubou o galho da árvore que estava... Que estava já com problema de infiltração. E a gente sempre procura estacionar os carros, assim, bem próximo da árvore, sabe. Por exemplo, lá, assim, bem próximo. Porque quando os galhos caem, são galhos de ponta, sempre, sabe. O último que caiu foi de lá, ó. Aí foi podado, sabe. Mas era um galho que caiu no meu carro. Na época quebrou essa... Esse é meu carrinho, tá. Quebrou a janela de trás aqui, sabe. Aí foi ido no... Eles chamam de junkyard aqui. Eu tinha um primo que estava aqui. Ele veio. Ele trocou o vidro pra mim. Porque se fosse colocar na... No carro, né. Eles chamam assim... Na vendedora do carro, né. Da marca do carro. Gostaria muito, sabe. Mas meu primo daí fez o reparo pra mim. Ele estava passeando aqui. Trocou o vidro, né. Mas quebrou inteirinho o vidro. A ponta do galho caiu no vidro, sabe. De trás. Ele estava estacionado, né. Mas aqui à frente, né. Por pouco, sabe. Que não acertava nele, mas acertou. Então, acontece, né. Mas sempre a gente põe os carros mais próximos, assim. Da árvore. Que daí o galho, se quebrar algum galho, não estraga, né. Era isso. Então, agradeço aí a presença de vocês. Por acompanhar aí as informações da Flórida. Então, vocês já sabem que aqui... É tranquilo, mas quem vem de passeio, às vezes, né. Tem época aqui, época das chuvas. Tem pessoal passeando aqui de Nova Jersey. E tinham até suspendido o voo deles por causa do furacão. Então, até isso interfere, sabe. No passeio, né. Mas, aí eles vieram de carro pra cá. Estão passeando aí. Mas, às vezes, acontece até deles suspenderem voos por causa de chuvas, né. E a região lá da cidade que é... Dá uma hora e pouco daqui, Fort Myers, né. Ela foi bem abalada com muita água lá, né. E o furacão acabou atingindo outras regiões também. Porque ele se desloca, né. Acontece, infelizmente, né. Mas, graças a Deus por aqui, estamos em época de calmaria. Que continue assim. Só temos a agradecer e orar pelos nossos irmãozinhos, né. Que se recuperem lá dos danos, né. Que as tempestades causam, né. Então, é isso. Agora, tenho que entrar aqui. Então, as crianças que andam de moto por aqui, fazendo barulho. Eu tava andando esses dias. Eles estavam andando de moto no meio do ventaval. E sem capacete, né, às vezes. Aqui não é obrigatório o capacete. Mas capacete é essencial, né. Esses estavam de capacete. É eles de novo. Estão de capacete. Tem que usar capacete. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Que está chegando no canal. Que deixe o like. Que se inscreve. A gente agradece muito. Aqui um pouquinho, né. Da vida cotidiana. A vida como é. A vida real. Sem fake news. Sem ostentação. E lá está a minha McLaren. Essa é a minha McLaren. É velhinha, mas... É velhinha, mas está bem conservadinha, tá. A minha McLaren. Mostrei ela pra vocês. Nem isso mostra. Porque eu não sou Deus tentar nada, tá. O meu carrinho. Que foi arrumado. Porque ela... Teve um problema. Que quebrou um galho, né, nela. O galho é um daquele. Igual aquele ali. Esse aí temos que remover. E arrumar lugarzinho para orquídeo. Mas então é isso. Obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, então. Abraços no coração.